Fala galera, sejam todos aí bem-vindos ao canal Palpite do Futebol Oficial, galera, eu separei aqui oito jogos, tá, pra gente fazer aí uma breve análise e deixar Palpite de Futebol para o dia 27 aí do 6 de 2022, segunda-feira, eu vou pedir a você pra fortalecer o canal, já deixa teu like aí no vídeo, caso você ainda não for inscrito aqui no nosso canal, já se inscreva também, deixa teu like, ativa as notificações, pessoal, quero aqui pedir pra vocês assistirem o vídeo completo, porque o foco aqui do nosso canal não é tá deixando o bilhete pronto no final do vídeo, mas sim, tá deixando os palpites dos milhões do mercado de cada jogo desse aqui que a gente separa da grade do dia, tá bom, então peço a você, já deixa teu like, já se inscreva também no canal, antes, galera, da gente analisar aqui o primeiro jogo pra gente deixar Palpite, né, para hoje, dia 27 do 6, segunda-feira, só um feedback rápido, galera, dos jogos que a gente deixou Palpite aqui para o dia 26, galera, os dois primeiros jogos aqui foram jogos que a gente pegou Red, beleza, em todos os mercados aí que a gente deixou, mas aqui, galera, os três, né, jogos que na sequência vocês vão observar que a gente tanto pegou o mercado de gols aí no primeiro tempo, pegamos também o mais de dois gols e meio e pegamos também o ambas marca nessa sequência aqui, né, dos outros, a sequência de jogos nos três últimos, e aqui, galera, os jogos aí da Elite Série também que a gente deixou Palpite, apenas um jogo aqui, tá, galera, que a gente pegou apenas um green, né, dos palpites dos mercados que a gente deixou, que foi esse jogo aqui do Bordoglit, o restante, como vocês observam, galera, foram os jogos aí que a gente pegou greens, beleza, faltando apenas um jogo, né, dos jogos que a gente deixou Palpite para o dia 26, mais um dia, galera, galera, de muitos greens, graças a Deus, tá bom? Como eu falei para vocês, o foco aqui do nosso canal é sempre estar analisando os melhores jogos da grade do dia, desses jogos a gente deixa Palpite para os melhores mercados para vocês também fazer aposta simples. Dos dois bilhetes que a gente deixou, um bateu e o outro não, o outro era valendo uma ordem de quatro, então foi um pouco arriscado, beleza? Então, galera, sem mais delongas, pessoal, já deixa teu like aí, já vamos aqui, tá analisando aqui, primeiro jogo, galera, que a gente separou para deixar Palpite de Futebol para o dia 27 do 6, segunda-feira, vamos lá agora para a Copa do Presidente, beleza, lá da Hidonésia, temos aqui o time do Sleman, infestando esse time aqui do Dale Unity, pessoal, é o seguinte, a bola rola para esse confronto a partir das 6 horas, tá bom, do dia 27, confronto, galera, que o time da casa aparece na segunda posição no grupo A com quatro pontos, time visitante tá na quarta posição com dois. Primeira opção para esse jogo, galera, um gol e meio, a segunda opção é o mercado de dois gols e meio, esse jogo, galera, a gente vai arriscar um pouco e buscamos aqui também o ambas marco aqui nessa partida, beleza? Então já peço a você, já deixa seu like no vídeo, se inscreva também no canal, vamos para o próximo. Bem, galera, nosso próximo jogo aí que a gente separou para deixar Palpite de Futebol para hoje, dia 27 do 6 de 2022, segunda-feira, vamos agora à Premier League lá da Bangladesh, beleza? Temos aqui o Mohamedam, infetando esse time aqui do Sheik Jamal. Pessoal, a bola rola para esse confronto a partir das 7 horas, tá bom, do dia 27, como vocês observam, o time visitante, galera, é o quarto aí, beleza? Na atual classificação com 30 pontos, o time da casa é o sexto com 22. Primeira opção aqui, galera, de investimento, a gente vai buscar mercado de um gol e meio, como vocês vão observar aqui, o que a gente vai estar utilizando aí como critério, galera, é aqui, ó. Os últimos cinco últimos jogos aí, galera, do time da casa foram jogos acima de um gol e meio, desses cinco também foram jogos de ambas marcas, beleza? Como eu falei, primeira opção, um gol e meio, segunda opção é o mercado de ambas marcas e a nossa terceira opção vai ser um pouco arriscada. Esse jogo também, galera, a gente vai buscar o mercado também de dois gols e meios aqui nesse confronto, beleza? Peço a você, galera, que você deixa seu like aí no vídeo, beleza? Isso é fundamental e vai fortalecer o nosso trabalho. Vou pedir também a você, que ainda não foi inscrito aqui no canal, para você se inscrever e deixar também seu like. Vamos para o próximo palpite. Bem, galera, nosso terceiro jogo aí que a gente vai deixar palpite de futebol para o dia 27 do 6, galera. A gente vai lá para o Boas Liga, beleza? Lá da Noruega, segunda divisão, jogo válido pela 11ª rodada, ao Sunni, enfrentando esse time aqui do Sundance. Pessoal, confronto, tá? Com o time visitante e a favorita e a bola vai rolar para esse confronto a partir das 13 horas aí do dia 27. Classificação geral, vocês observam aí, galera. O time visitante é o 5º com 19 pontos. O time da casa é o 12º com 9. Pessoal, esse jogo, galera, é um jogo que tem muita tendência, tá, galera? Para ser um jogo aí com muitos gols. Como vocês vão observar e o que a gente vai estar utilizando aí como critério para a gente deixar palpite, né? Para esse confronto. Nos últimos cinco últimas partidas envolvendo esses dois times, costuma ser jogos acima de um gol e meio. Nessas cinco últimas foram jogos também que a gente assistiu ambas marcas, principalmente jogos na casa aqui do Assani. Pessoal, primeira opção, a gente vai arriscar um pouco. Já deixamos aqui para ser um jogo de ambas marcas. A segunda opção, dois gols e meios. Esse jogo também, tá, galera? Tem excelentes estatísticas também para a gente buscar aí o mais de 0,5 gols no primeiro tempo. Você quer um pouco mais precavido? O DDS acima de 1,50 você faz teu investimento aí para buscar o mais de um gol e meio também nesse confronto, tá bom? Não se esqueça, deixa teu like no vídeo, se inscreva também no canal. Vamos para o próximo. Bem, galera, nosso próximo jogo, galera, a gente continua aqui na Obosliga, beleza? Segunda divisão da Noruega, jogo vale pela décima primeira rodada. Grand Hood enfrentando esse time aqui do Bryan. Galera, é o seguinte, a bola vai rolar para esse confronto a partir das 13 horas. Pessoal, o time aqui visitante é bem favorito, tá bom? Para vencer esse jogo, vocês vão ver que ele é o atual líder, beleza? Dessa segunda divisão, com 26 pontos. E o time aí, galera, da casa, é o primeiro a abrir a zona de rebaixamento na décima quarta com seis. Pessoal, pegando aqui como base, os cinco últimos jogos aí do time da casa foram jogos acima de dois gols e meios. Nesses cinco últimos jogos também foram jogos de ambas marcas, beleza? Já aqui, galera, esse time aí visitante é um time excelente, principalmente para a gente buscar mercado de gols, beleza? Então, galera, é o seguinte, a primeira opção aqui é o mercado de dois gols e meios. Lá pelos 15 minutos do primeiro tempo, o jogo estiver bem movimentado, os dois times chegando bastante, chutando bastante no alvo, bastante escanteio, a gente vai buscar o mais de 0.5 gols no primeiro tempo, beleza? Terceira opção, galera, para esse jogo aqui vai ser o mercado de ambas marcas, beleza? Para você que for um pouco mais precavido e conseguir buscar o D10 acima de 1.45, você também pode estar fazendo o seu investimento para buscar mercado de um gol e meio nesse jogo, tá bom? Deixa seu like, se inscreva aí também no canal, vamos para o próximo palpite. Bem, galera, nosso quinto jogo, galera, agora a gente continua aqui, tá? Na Obosliga, segunda divisão da Noruega, jogo vale pela 11ª rodada, Song Dao, enfrentando esse time aqui no Major Derlan. Confronto, tá, galera, que vai rolar a bola a partir das 13 horas. Pessoal, o time da casa é favorito para esse confronto. Na atual classificação aqui, galera, o time visitante aparece na 2ª posição com 22, o time da casa é o 7º com 17 pontos. Galera, como vocês vão observar, dos últimos 5 últimos jogos do time da casa, foram jogos acima de 2 gols e meio e foram jogos também de ambas marcas, beleza? Primeira opção, galera, para esse jogo aqui de mercado que a gente vai deixar palpite é para ser um jogo com mais de 2 gols e meio. A segunda opção vai ser o mercado aqui de ambas marcas. A terceira opção é o Marte 0.5 gols no primeiro tempo. Para você que é um pouco mais precavido, ODDs acima de 1.50, você vai fazer teu investimento aí, buscar um mercado de 1 gol e meio também nesse confronto, beleza? Deixa seu like no vídeo, se inscreva também no canal. Como eu falei para vocês, o foco aqui desse canal, galera, é sempre trazer os palpites dos melhores mercados dos jogos da grade do dia. Desses jogos, a gente deixa aqui os palpites, beleza? Para você fazer aposta simples. Então, assista o vídeo completo, porque diferentemente de outros canais, o foco aqui desse canal, tá, galera? É deixar palpites dos melhores mercados para você fazer aposta simples, tá bom? Vamos para o próximo palpite. Bem, galera, nosso próximo jogo. Agora a gente vai lá, galera, para a primeira divisão da Irlanda, beleza? Jogo vale pela 22ª rodada, Longford enfrentando esse time aqui do Gauai. Pessoal, a bola vai rolar para esse confronto a partir das 15h45 do dia 27, na atual classificação geral. Vocês observam, tá, que o time visitante é o segundo colocado, beleza? Com 42 pontos, o time aqui da casa é o quarto com 30. Primeira opção é o mercado aqui de ambas marcam para esse jogo. A segunda opção, mercado de 1 gol e meio. E esse jogo aqui, a terceira opção, vai ser o mercado aí de 2 gols e meio também para esse confronto, beleza? Deixa teu like, se inscreva também no canal. Vamos para o próximo. Bem, galera, nosso próximo jogo. Agora a gente vai lá, galera, para a Copa da Islândia, tá bom? Quero aqui ressaltar para vocês que é um jogo de Copa, então é um jogo difícil da gente estar deixando palpite, beleza? Galera, oitava de final. Temos aqui o time do Quadrigim, enfrentando esse time aqui do Afturredim. Galera, o seguinte, a bola vai rolar a partir das 16h15, tá bom? Do dia 27 para esse confronto. Primeira opção aqui, galera, de investimento para esse jogo. A gente busca dois gols e meio nessa partida. Segunda opção, para quem é um pouco mais precavido, um gol e meio. Terceira opção aqui, galera, a gente vai buscar também o mercado de ambas barcas, porque esses dois times aqui são times excelentes também para gols, tá bom? Deixa teu like no vídeo, se inscreva também no canal. Vamos para o próximo. Bem, galera, nosso oitavo jogo aí que a gente separou para a gente deixar palpite de futebol para hoje. Pessoal, Copa da Islândia, a gente continua na Copa da Islândia. Oitavas de final, a Ucrânia, enfrentando esse time aqui do Brenda Blink. Pessoal, é um confronto bem equilibrado entre esses dois times, beleza? O que a gente vai estar utilizando aí, galera, como critério para a gente deixar palpite, tá? Para esse confronto aí aqui, ó. O histórico, tá? Entre esses dois times. Como vocês observam, nas últimas cinco últimas partidas, tá? Do histórico do confronto direto entre esses dois times, costuma ser um confronto acima de dois gols e meios. E desses cinco últimos confronto aí entre esses dois times, foram os jogos de ambas marcas, beleza? Como eu falei, tá, galera? Naquele outro jogo, é um jogo de Copa, então a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Primeira opção, dois gols e meios nessa partida. Segunda opção, mais de 0,5 gols no primeiro tempo, beleza? Nossa próxima opção, para você que é um pouco mais fecavido, um gol e meio, e a nossa última opção aqui de mercado para esse jogo. A gente vai estar também, estar deixando um palpite aí para ser um jogo com mais de dois gols e meios. Como eu falei, tá, galera, no início do vídeo, o foco desse canal é sempre separar os melhores jogos da grade do dia. Desses jogos, a gente faz uma breve análise e deixa os palpites dos melhores mercados, para assim você fazer aposta simples. Vou deixar com vocês agora o bilhete pronto. Como eu falei, o bilhete pronto é para você fazer de forma recreativa. Um abraço a todos. Ótimos greens. Um abraço a todos. 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 Um abraço a todos.